Sr. Presidente, Srs. Deputados, o ministro Paulo Guedes acabou de se pronunciar na Comissão de Constituição e Justiça. Quer dizer que foi decepcionante a fala inicial do ministro. Primeiro, uma fala que manipula o regime geral e o regime próprio, querendo colocar como se fosse a mesma coisa e não é. Uma coisa é o regime próprio, ele tem os problemas dele, tal coisa é o regime geral, que ele é superavitário. Mas fez uma defesa enfática do regime de capitalização, inclusive usando o exemplo infeliz do Chile, dizendo que o regime de capitalização garantiu o mínimo. Ora, no Chile os trabalhadores estão ganhando 40% do salário mínimo no regime de capitalização. É evidente que em um minuto não dá para discorrer, mas quero dizer que o ministro não convenceu e que esse projeto será derrotado, porque ao contrário do que ele diz, não é um projeto para combater injustiças, não resolve o problema fiscal brasileiro e quer acabar com a aposentadoria da grande maioria dos trabalhadores e os benefícios da ciência social. Muito obrigado. 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 Obrigado.